Olá seguidores da produtora canal Revista Digital, estamos em Amélia Rodrigues, Bahia e hoje viemos para o evento cognominado. Dr. Paulo Falcão e seus amigos apresentam os pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal. Salientamos também que os mesmos são da mesma coligação do pré-candidato ao governo da Bahia. ACM Neto, acompanhe tudo aqui pela produtora canal Revista Digital e saberá mais e mais desse desfecho desse evento. Um abraço galera. Boa noite seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o Dr. Paulo Falcão, o ex-prefeito da cidade de Amélia Rodrigues. E nós, Dr. Paulo, queremos saber qual o objetivo dessa aliança feita aqui hoje nesse espaço. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, né? É uma satisfação enorme recebê-los aqui, né? Eu quero apresentar à população de Amélia Rodrigues, dois candidatos que muito vão contribuir para o progresso da nossa cidade, certo? É, o deputado Pablo Estadual e o deputado federal Marcelinho, que eu tive o prazer de votar nele há uns anos atrás, que a gente não se lembra a data, certo? Mas, com um parceiro extraordinário aqui para o Amélia Rodrigues. Você que é do Distrito de São Bento, a Rua do Planalto foi ele que deu a verba para calçar, a quadra coberta de São Bento foi ele que deu, a bulandeira, aquela pracinha e a quadra também foi ele que deu. Então, tanto você está vendo da trajetória que Marcelinho tem aqui no nosso município, certo? Então, hoje eu quero mostrar à comunidade o verdadeiro valor de apoiar pessoas que têm um compromisso com a cidade. Muito bem. E o objetivo futuro, o senhor já pode falar? Posso? O futuro, amiga. A Bios pertence. Muito bem. Deputado federal, amigo, querido aqui. É, meu deputado federal. E o cara que você diga assim, ó, quem vai cortar aqui para Marcelinho Guimarães? Quem vai cortar aqui para Marcaria Guimarães? Levanta a mão! É quem vai cortar aqui. Agora, cadê o seu deputado estadual, hein? Pablo, lembra o que é, João? A rocha? O que vai cortar para meu deputado aqui, Pablo? Levanta a mão! É isso aí que cortar para mim vai fazer aqui. E muito mais útil, meu amigo, Paulo Falcão. Corta para mim! Essa reunião era para apresentar a nossa humanidade, a deputada federal, a deputada federal, que está aqui presente. Nossa deputada federal é Marcelinho Guimarães Filho. Todos vocês, a maioria de vocês aqui sabem, Marcelinho tem um trabalho prestado em Almeida Rodríguez, é uma pessoa que tem muita demanda nesse município. E Marcelinho tem o terceiro, Marcelinho não, e Pablo tem certeza que Pablo eleito vai lutar ao lado de ACM Neto em prol de Almeida Rodríguez. Conhecei os candidatos do grupo de Paulo Falcão. Então, meu boa noite é especial a cada um de vocês aqui presente. Quero também dar boa noite ao deputado federal e ao candidato deputado estadual. Para vocês terem uma ideia do perfil de Pablo, ele foi deputado estadual junto com o Gabão, nunca faltou a uma sessão da Zebrela Legislativa. Veja o compromisso que esse rapaz tem, sem falar que era ele que viabilizava aquela beleza linda do Carnaval de Salvador, com o nosso futuro governador, ACM Neto. Então, gente, esse é o nosso compromisso que temos aqui nessa noite. Assim como o governador Cláudio falou, nós temos que ser um multiplicador e eu confio em todos vocês. Eu tenho certeza de que a partir de amanhã nós vamos arregaçar a manga por esses dois deputados que hoje apresento aqui a vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Afinal, o fato de estarmos aqui não teria relevância nenhuma se vocês não estivessem para nos ouvir uma sexta-feira à noite. Hoje, sei que muito disso parte da confiança que vocês têm nos amigos que aqui estão, que representam vocês, sejam as lideranças de vários, os vereadores, os ex-vereadores, os suplentes de vereador, os empresários, as pessoas que trabalham por Amélia. Eu quero começar minhas palavras hoje, agradecendo a vocês, de coração, por vocês estarem aqui. Sexta-feira, 21 horas em ponto, não é fácil a gente juntar essa quantidade de pessoas, Paulo, numa sexta-feira à noite, para ouvir o que alguns políticos têm para falar. que Paulo Falcão bateu recorde em números de deputado federal, deputado estadual, em toda essa região de Amélia Rodrigues. Foi ele que teve, eu acho que, seis mil e tantos votos para um deputado, hoje é em 4 mil a 8, então está na hora de a gente lembrar dessa eleição e retornar com o voto para deputado estadual, deputado federal. Agradecer a presença dos deputados, da liderança que estão aqui. Muito obrigado e sigam com Deus. Qual será o compromisso futuro do pré-candidato a deputado federal para o município de Amélia Rodrigues? Veja, aqui em Amélia Rodrigues eu tenho convicção absoluta de que nós vamos trabalhar muito junto ao próximo governo da Bahia, ao próximo governador da Bahia, que será a Semineto, com fé em Deus, para que a gente consiga trazer para cá o máximo possível de obras, intervenções que o governo possa fazer. Mas quero dizer que o que a gente pode fazer de melhor, e o que nós vamos trabalhar muito fortemente, para trazer de melhor aqui para Amélia Rodrigues, é colocar novamente Paulo Falcão à frente da Prefeitura em 2024. Tenho certeza que esse é o desejo do povo de Amélia Rodrigues e é o presente melhor que o nosso trabalho pode trazer no futuro para aqui, para essa cidade. Estamos aqui com o candidato a deputado estadual, nosso Pablo Barroso. Pablo Barroso, fala para todos nós qual será a sua missão no município de Amélia Rodrigues. Sim, é uma missão bastante dura, mas é uma missão realizável, é uma missão honrosa, não é? Ser representante de Amélia Rodrigues, ser Deus e as pessoas, a população daqui, nos derem essa chance. A gente precisa trazer para o Estado, um Estado onde a educação funcione, onde as pessoas, em vez de passar pela fila da regulação, elas tenham acesso realmente à saúde, e as pessoas, a gente precisa trabalhar em industrialização do interior do Estado. Amélia não pode ficar fora, não é para gerar emprego e renda para as pessoas. Há muita gente desempregada, paz de família, e nós vivemos um retrocesso no Estado, de mais de 16 anos, onde o Estado do Ceará, hoje, responde por 10 vezes mais a economia do que o Estado da Bahia. Para vocês verem a que ponto nós chegamos. E com certeza nós, com um governador diferente, com a renovação, com a SEM Neto, com o senador Cacá Leão, que é a renovação também, e aqui em Amélia Rodrigues, com o grupo de Paulo Falcão, nós faremos a diferença. Unidos, nós somos mais fortes. Agora, nós precisamos ter coragem de mudar o que está aí. Baiano tem coragem, Baiano não tem dono, Baiano se respeita. E Amélia Rodrigues, com Paulo, Paulo Falcão e a história de Amélia Rodrigues se confundem, se confundem de uma forma positiva, porque é um homem que trouxe muitas realizações para cá, não é à toa que as pessoas têm saudade dele. E, para mim, é uma responsabilidade muito grande representar todas essas pessoas que depositam essa confiança neste grupo. Estamos aqui com o Dunga, que já foi também vereador aqui na cidade de Amélia Rodrigues, já foi secretário, já foi candidato a prefeito, e agora está aqui na luta junto com Paulo Falcão e seus deputados. O Dunga, o que é que você achou dessa apresentação dos candidatos, dos pré-candidatos de Paulo Falcão para a cidade de Amélia Rodrigues? Amélia Rodrigues está de parabéns. Uma noite fria como essa, uma sexta-feira à noite, reunir uma quantidade de pessoas, realmente é coisa inédita de Amélia Rodrigues. E eu quero dizer que eu estou com o Paulo Falcão, é meu candidato a prefeito nas próximas eleições, meu candidato a deputado estadual é Pablo Barroso, e meu candidato a deputado federal é Marcelinho Guimarães. E vamos para cima! Vamos para cima! Estamos aqui com João José, conhecido como Dendê, que também vem há 12 anos dando sua contribuição aqui na cidade de Amélia Rodrigues. Já foi vereador, já foi secretário de obras e muito mais. Nós queremos saber, Dendê, o que você fala aí do desfecho dessa noite, com essa apresentação dos pré-candidatos a deputado de Paulo Falcão. Eu sei que você também é corrente forte de Paulo Falcão. Então queremos saber aí a sua opinião. Fala aí um pouco para nós. A noite maravilhosa, né? Onde a população teve a oportunidade de demonstrar o carinho que tem por Paulo. hoje aqui manifestado por intermédio de dois parceiros nossos, futuros parceiros, Marcelinho, que já foi nosso representante no Congresso Nacional, inclusive com obras importantes em São Bento, como a quadra coberta de São Bento, a pavimentação da Rua do Planalto, a pavimentação da Bolandeira, a construção da quadra da Bolandeira, da quadra da Rua Nova. Então é uma pessoa que já tem relevantes serviços prestados aqui no município e que certamente será muito importante para o futuro de Amélia Rodrigues. E Pablo, que é um cara que tem um histórico, quando foi deputado estadual, um histórico de muito trabalho, de muita dedicação. Pesquisei, inclusive, antes, quando foi manifestado o interesse de apoiar ele. Aí, quer dizer, a gente teve a oportunidade de pesquisar e ver que ele foi um deputado atuante, inclusive com um fato muito positivo, que é a questão de nunca ter faltado a uma sessão, como foi amplamente divulgado aqui. Então tenho certeza que nós vamos estar bem servidos por deputado, tenho certeza que a população de Amélia vai abraçar os dois, e a gente vai conseguir dar uma votação expressiva para os dois. É isso aí, como disse o candidato ali, vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Agradecer a todos que participaram desse evento e aqueles que não puderam vir por motivos diversos, mas se não vieram, nós vamos à casa do pessoal lá para pedir o voto, bater e humildemente pedir o voto para os dois. Com certeza. É isso aí, seguidores. Estamos aqui com o doutor Paulo Falcão. Fala para a gente o rendimento desse desfecho, rapaz, desse lindo encontro, que foi a coisa mais linda. Todo mundo está querendo o Paulo Falcão de novo, mas fala para a gente só um pouco desse desfecho, dessa reunião hoje. Eu te falei que o futuro a Deus pertence. Mas se dependesse hoje de mim e do povo, com certeza isso seria realizado. Isso se deve à minha trajetória aqui em Amélia Rodrigues. O que eu fiz pela saúde, pela educação. Eu qualifiquei todos os professores com nível universitário. Eu deixei o município com a cobertura do PSF em 80%. São poucos municípios que têm esse percentual. Eu deixei Amélia Rodrigues entre as 20 melhores educações do Estado da Bahia. E hoje, infelizmente, não se encontra dentro desses 20 municípios, certo? Então, eu entreguei 575 casas de graça. Pavimentei mais do que quase todos os meus ex-prefeitos juntos. Então, esse é o testemunho de um cara de que não tem sapato alto, não tem peito de pombo e que se acha igual a qualquer um. Trato todos da mesma maneira como eu sou. Então, é isso aí. Agradecer a essa população que fez presente, né? Vocês estaram aqui hoje, né? De uma maneira diferente. Em vez da bebida, vieram querer o futuro e o progresso de Amélia Rodrigues. E agradecer a produtora de vocês, Amali e Reis Serginho, pela simpatia e pela competência que demonstram, ok? Valeu, doutor Paulo Falcão. Estamos juntos e misturados. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho